Já já vamos começar aqui em instante, mais um jogo de basquete, campeonato estadual masculino de basquete da FEBERD no Rio de Janeiro. Municipal contra o Passo Zero, Passo Zero contra o Municipal, já já vai subir a bola laranja. O time do Passo Zero, nós temos o Camisa 7 Guilherme, o Camisa 3 João, o Camisa 18 Diogo, o Camisa 21 Nicolas. E o Camisa 15, Felipe, no time do Municipal, nós temos Camisa 4 Marcelinho, Camisa 19 Arthur, Camisa 12 Dudu, Camisa 10 João e Camisa 14 PD. Aqui, vai subir a bola laranja, já já, em segundos. Esse jogo é um jogo muito importante para os dois times, os dois times até agora não ganharam na competição, então esse jogo, um deles vai sair vencedor, alguém vai sair com uma vitória, porque os dois estão com derrotas até o momento, então é um jogo crucial para os dois times. vai subir a bola laranja. No Jump Ball tem Arthur pelo Municipal e Diogo pelo Passo Zero. Vai subir, já pega a bola o Arthur, já tentou passar a bola, já quem pega a bola é o Felipe do Passo Zero. Fica com o Felipe, Felipe já passa a bola para Guilherme, Felipe com a bola, lá vai Felipe, vai tentar infiltrar, jogou para João. João vai tentar entrar, jogou para fora, ficou com o Pedro, o Pedro pega a bola, vai na velocidade pelo Municipal, lá vai o Pedro vai tentar subir, subir, eee! Dois pontos para o time do Municipal. E lá vem João pelo time do Passo Zero, trazendo a bola. Lá vai João, já pega jogar na cabeça. Pega Felipe, Felipe passa para Nicolás, lá vai Nicolás com a bola, aguarda, passa para João. João que vai chutar de três, chutou, pingou, não cai, ficou obrigado, fica com o Pedro. Pedro passa para o Marcelinho, lá vai Marcelinho trazendo a bola, já pede uma jogada. Lá vai, pediu o chifre, lá vai ele, passa para Dudu, lá vai Dudu com a bola. Dudu passou para Arthur, Arthur vai subir, jogou, pingou no quadradinho, pega o Arthur para do rebote. Lá vai Arthur novamente, jogou e cai, isso é 4x0 para o time do Municipal. Lá vem João pelo Passo Zero, trazendo a bola. Lá João, continua com a bola, bem marcado. João, passo, passo, limite, o Pedro já tenta atrapalhar, bateu na bola, se jogou, o Pedro de cima da bola. Saiu e a bola é do time do Passo Zero. Tocou no PD. O PD já se atirou na bola ali, marcação forte, marcação forte em cima. Lá vai, já tenta ajudar a bola ali, pegar o Dudu. Mas lá vai João, pelo Passo Zero, conseguiu passar, passou para o Nicolas, vai subir. Tocou do Arthur, ele disse, não vai passar no passaraz. E lá vem o João, João que é o duplo-ti, o double-ti. Passa para Marcelinho. Marcelinho, vai buscar a jogada. Passa para o double-ti, passa para o Arthur, Arthur para o PD, para o double-ti, para o Dudu. O Dudu vai tentar infiltrar, vai jogar, jogou para cima, tentou pegar o Arthur, fica com o Nicolas no Passo Zero. Lá vem agora o jogador que é o Diogo, passa para o Felipe. Felipe já passou lá dentro para o Guilherme, vai jogar, jogou no quadradinho, entrega o Arthur no rebote. Lá vai Marcelinho, na velocidade, lá vai Marcelo, vai tentar ir lá dentro, vai passar por um. Atrapalha ali o João, já rouba a bola, fica com o João, já tenta roubar o Dudu. Passa para o Guilherme, Guilherme para o João. João vai subir, é, falta! Eu achei que foi pouco, mas foi falta do Arthur. Passa para o Guilherme para o Guilherme, vai jogar, jogou, não cai, malvada, malvadona. Vai para a segunda, segundo lance livre. O João, no Passo Zero, vai chutar, chutou, pingou novamente, já com o Arthur no rebote. Passa para Marcelinho, lá vai Marcelinho, na velocidade, lá vai Marcelinho, passa para PD. PD já passa para Doboti, Doboti para PD, PD para Arthur lá dentro. Vai jogar para Marcelinho, Marcelinho vai chutar de três, chutou, não cai, nem aro deu. Bola no ar, se eu estivesse na NBA eu diria airball. Mas lá vem o time, já rouba o Dudu, a bola se jogou. Toca na bola, a marcação é forte. Pois falta, em cima do Dudu, a bola volta para o time do Municipal, faltando sete minutos e 30 para terminar. O primeiro quarto é 4x0 para o time do Municipal. Dudu, vai Dudu, passa para PD, PD. Vai PD, vai levando bola, passa para Doboti, passa para Marcelinho, Marcelinho vai tentar ir lá dentro, jogou. Jogou também não cai, tentou jogar lá fora, fica com o Felipe a bola. Felipe já faz a trama para João, lá vai João, vai tentar subir. E é topo do PD, ele disse não vai passar, não passará e não passou o João. A bola continua com o time do passo zero. Sete minutos e 11 para terminar, o primeiro quarto. Lá vai Guilherme, recebe a bola, vai tentar, pisou na linha, o Guilherme e a bola volta para o time do Municipal. É 4x0, é pouco score ainda, faltando sete minutos para terminar. Lá vai Marcelinho trazendo a bola, passa para Dudu, Dudu, lá vai Dudu, vai tentar, andou o Dudu. Andou o Dudu, eles têm uma mania de jogar o pezinho para trás ali antes de passar com a bola, normalmente da andada. Vai sair Felipe para a entrada de Pedro pelo time do passo zero. O jogo ainda está muito equilibrado. Chaga João a bola, lá vai João. Passou, a bola tentou passar o Diogo ali, não consegue. Lá vai Double T, levando a bola. Lá vai Double T, é o João. Passou para perder, lá vai perder, vai tentar infiltrar, jogou no quadradinho, pingou ou não. Cai, ficou com o jogador que é o Pedro. Pedro já passa para João. João vem marcado. Vai João Marcelinho, tenta roubar a bola, mas fica com o João. Passou a bola para o Pedro, volta para João. João para Diogo. Diogo vai chutar de três, chutou, pingou ou não. Cai, fica com o Pedro. Lá vai perder, lá vai para o Marcelinho. Lá vai Marcelinho, passa para Dudu. Dudu vai infiltrar, vai tentar jogar no reverso. Pingou ou não. Cai, briga a bola com o Arthur ali, a bola volta para o passo zero. Já tem três minutos que ninguém faz ponto. Nem o Municipal, nem o passo zero. Desde o nono minuto, ninguém faz um ponto. Passo para João. Lá vai João, levando a bola. Pelo passo zero, passou para Felipe. Felipe para Diogo. Tenta marcar ali o Arthur, tenta roubar a bola. Fica brigado, consegue roubar. Passa para Pedro. Pedro para Marcelinho. Lá vai Marcelinho. Já passou para Doboltê. Dobolti. Mas já tentou pegar a bola, não pega. Fica com o Felipe. Lá vai o Felipe na velocidade. Passou por um, passou por dois. Vai subir. Pingou ou não. Cai, fica brigado. Fica ali, pega o PD a bola. Lá vai o PD na velocidade. Vai levando a bola. Vai lá o PD. Vai tentar subir. Jogou para cima. Pingou ou não. Cai. Marcelinho atrapalha. Pega o PD novamente a bola. Lá vai o PD. Fica brigado. Jogou para Doboltê. Lá vai o Dobolti. Passou para Arthur. Não pega. Quem fica é o Nicolas com a bola. E rouba o Dobolti a bola. Passa para o Dudu. Lá vai o Dudu. A minha distância. Jogou e cai. Bela bola do Dudu. Agora sim. Faltando cinco minutos e vinte. É seis a zero para o time municipal. Lá vai o Felipe. Vai tentar ir lá dentro. Vai subir. Subiu. Ficou com o Arthur a bola. Doboltê. Lá vai Marcelinho. Na velocidade. Parou. Cadê o senhor? Encontrou o Dudu. Lá vai o Dudu. Passa para a Doboltê. Lá vai o Dobolti. Vai chutar de três. Chutou. Pingou ou não. Cai Arthur. Dudu briga a pegar a bola. Fica com o Dudu novamente. Já vai o Dudu com a bola. Vai tentar. Jogou. Jogo de passagem. Mais um. São dois pontos de mais um lance livre de bonificação para o Dudu. Pela falta recebida. Se eu estivesse na FBA eu diria. É 6 a 0 para o time do municipal. Entrou para o time do municipal agora. Iago no lugar do Marcelinho. Antônio no lugar do PD. É 8 a 0 para o time do municipal nesse momento. Pela falta. O time do Município. Fala. O time do Município. O time do Município. O time do Município. É 8 a 0 para o time do municipal. Vamos voltando. Vamos voltando. Vamos voltando. Agora entra o Guga também pelo time do municipal com a camisa 9. Saiu todo o time que estava em quadra. E agora entra o PD. O PD é PH também com 11. Lá vai Iago levando bola. Passou a bola para Antônio. Antônio para Kaique. Lá vai Kaique. Passou para Iago. Já rouba a bola. O jogador que era o Pedro. Lá vai Felipe levando bola. Felipe. Vai tentar ir lá dentro. Vai jogar. Jogou no quadradinho. Pingou. Pingou não. Kaique pega o Município e faz o rebote. Já passou para Pedro. Pedro chutou. Pingou não. Kaique está com o Guga. Guga já passa para Iago. Lá vai Iago levando bola. Passou para PH. Lá vai PH. Tentou jogar. É falta. Deu uma andada do PH. Andada do PH. E lá vem o João pelo passo zero trazendo bola. Lá vai João. Passa para o João. Felipe para João novamente. Lá João. Passa para o jogador que é o Miguel. Miguel já passou a bola para o Felipe novamente. Felipe fica brigado. Guga briga pela bola. Pega o João. Pega o João. Já passou a bola para o Camisoto que é o Pedro que tentou chutar. Pega o jogador que é o Kaique. Lá vai o Guga. Vai na velocidade. Vai subir lá de dois. Pega o Guga. Passa para o Guga. Guga vai tentar lá dentro. Vai infiltrar. Jogou para o Antônio. Antônio briga. Fica com o Guga. Vai chutar de três. Chutou. Bola no ar. Nem aro deu. Se eu estivesse na NB eu diria airball. Entra o Guilherme Nascimento. Tem seis em quadra. Tem seis em quadra. Alguém tem que sair. Quem vai sair é o Miguel. Sai o Miguel para a entrada de Guilherme Nascimento. Lá vai Felipe. Trazendo a bola para o time do passe zero. Faltou um 3 minutos e 9. João com a bola. Passa para Felipe. Felipe passa para Guilherme. Lá vai Guilherme. Já joga para João. João solteirão. Vai tentar ali dentro. Step back. Chutou de trepe. Não gola não. Fica com o Guga. Lá vem o Guga na velocidade. Já passa para Antônio. Antônio para o lateral. Volta para a Guga. Vai se Guga perde. Pega o Iago apola. Lá vai Iago. Pede quatro abertos. Lá vai Guga. Guga para Iago. Lá vai Iago. Para PH. Lá vai PH. Vai subir. Subiu. Linda bola não. Cai Caique. Toca ali. Que cai. É mais dois copos para o time do Municipal. Com isso é dois a zero. Mas lá vem Felipe pelo time. Do passe zero. Lá vai Felipe. Vai tentar ali dentro. É falta em cima do Felipe. É falta em cima do Felipe. É falta em baixo. É fundo bola. Felipe vai bater fundo bola. Vai Felipe. Passa para Guilherme. Guilherme passa para Pedro. Lá vai Pedro. Para João que vai chutar de três. Chutou. Pingou não. Caique rebote. Já passa para Iago. Lá vai Iago na velocidade. Passou por um. Passou por dois. Vai tentar ir lá dentro. Mais um. São dois pontos de mais um. Aceito de bonificação. Pela falta recebida que o Iago vai fazer o chute. Se eu estivesse na NBA eu diria. And one. Vai Iago. Vai chutar. Chutou. E cai. Bela bola. Com isso é 15 a 0 para o time do Municipal. Os bancários também fizeram já cinco pontos os bancários. Dez pontos no time principal e agora os bancários com cinco. Isso é muito bom. Lá vai Nicolas. Vai tentar levar a bola. Fica brigado. Pega o Caique. Aí para pegar. Guga. Guga para Iago. Iago joga para fora. Acabava devolvendo para Guilherme. E Guilherme acaba andando com a bola. A bola volta para o time do Municipal. Vai pegar. Tentou passar a bola lá para dentro. Acabou tocando no jogador. Mas rouba a bola de Iago. Vai jogar. Jogou. Pingou no quadradinho. Pega. Dá o tapa. Lá vai pegar. Fica brigado. Vai lá pegar. No quadradinho. Mais um. São dois pontos e mais um nesse nível de bonificação. Pega pela força recebida. Se eu estivesse na NBA eu diria. And one. Agora foi para 17 a zero. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Tuar. Calma no dia. Gente. Se ficar aqui. Eu não vou ver. Vai ganhar não. Você está aqui trabalhando. Beleza. Eu também estou trabalhando. Então vai rodar e a gente mexer. Cara. E ninguém disse que você está errado. Ela só está te pedindo. Por favor. Para dar um espaço. Para ela poder ver. Pode falar não. Está dando uma ajeitada. Está tentando arrumar ali o placar. É o tempo de posse. 13. E o jogo foi para... 17 a 0. Ele está constando 15 ainda. Mas vai mudar ainda no placar. Vai para o lance livre. PH. Vai chutar. Chutou. Não pingou não. Cai. Pega o Kaique. Kaique com a bola. Passa para Antônio. Antônio vai chutar. Chutou. Pingou não. Cai. Pega o PH. Rebocha novamente. Lá vai pegar. E é 19 a 0. Nesse momento. Os bancários fazendo um bom jogo. Lá vai o time do passo zero. Com o Diogo. Diogo busca a jogada. Bateu. Bola. Ele pisou na linha ali. Ele pede a bola no pé do PH. Mas se eu não me engano. Ele tinha pisado na linha antes. Lá vem Iago com a bola. Faltando 1 minuto e 13. Lá vai Iago. Vai chutar. O placar está parado. É 19 a 0. Lá vem o time. Com o João. Do passo zero. Lá vai João. Passa para Felipe. Felipe. Bota na mão do Nicolas. Lá vai Nicolas com a bola. Vai Nicolas levando a bola. Passa para João novamente. Lá vai João. Vai tentar lá dentro o João. Parou. Cadenciou. Andou com a bola o João. Atrapalha ali a defesa do Bolo. Municipal. E o João acaba andando. Faltando 54 segundos para terminar. O primeiro quarto é 19 a 0 para o time do Municipal. E lá vem o Iago. Passou a bola para Guga. Lá vai Guga. Levando bola. Passa para Iago. Lá vai Iago. Cortou. Vai tentar. E lá dentro pede a falta. Jogou no quadradinho. E cai. E cai. Vela bola do Iago. Com isso é 21 a 0. Vai trazer no bolo o Felipe. Pelo tipo do passo zero. Passa a mão para o João. Vai no João. Não vai. Não vai. Não vai para o Nicolas. Vai o Nicolas. Passou lá dentro para o Guilherme. Guilherme. Joga para fora para o Nicolas. E vai tentar cortar. Vai tentar lá dentro. Vela cortada. Jogou. Falta em cima do Nicolas para o lance livre. Faltando. 21 segundos para terminar o primeiro quarto. Olha lá o Nicolas. Vai chutar. Chutou. Chua. Chua. Apesariedinha. Diretasso. E abre o placar para o time do passo zero. Faltando 21 segundos. Para terminar o primeiro quarto. Vai o Nicolas. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não. Cai e fica com o PH. PH já passa para o Iago. Iago. Já passa para o Guga. Lá vai o Guga. Andou com a bola o Guga. Volta a bola para o time do passo zero. Faltando 16, 15 segundos. Para terminar o primeiro quarto. Lá vai o Guilherme. Tentou passar a bola. Passou. Vai chutar. Fica com o Guilherme. Faltam 7 segundos. Cinco segundos agora. Lá vai Iago. Vai levando a bola. Lá vai Iago. Vai tentar. A gente jogou. Pingou não. Cai. E termina o primeiro quarto. É 21 a 1 para o time do Municipal. Vamos voltando para o segundo quarto. É 21 a 1 para o time do Municipal nesse momento. Entra em quadra agora. O Barbosa aqui não tinha entrado ainda. Camisa 5. E lá vem o time do passo zero. O mesmo time que terminou o primeiro quarto. O Municipal muda todo mundo. Dudu com a bola. Passa para Marcelinho. Lá vai Marcelinho. Levando bola. Passa para Barbosa. Barbosa para PH. Lá vai PH para Marcelinho. Marcelinho para PD, aliás. PD. Lá vai tirar a bola para o time do Municipal. Vai Dudu. Passa para Marcelinho. Lá vai Marcelinho. Vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Ficou com a bola o João. Lá vai Guilherme na velocidade. Levando bola. Passa a bola para Felipe. Felipe vai subir. Passou para o Nicolas. Arthur atrapalha. E pega a bola o Arthur. Lá pega o Marcelinho. Levando bola o Marcelinho. Passa para Dudu. Lá vai Dudu. Arthur. Lá vai Arthur. Vai subir. É falta em cima do Arthur para o Adorante livre. Sai o Felipe para a entrada do jogador que é o Valentim pelo time do Passo Zero. Lá vai Arthur. Vai chutar. Chutou. Bateu lá dentro e cai. Bateu na janela ali. Cai a bola. Isso é 22 a 1. Lá vai Arthur. Vai chutar. Chutou. Pingou. Pingou e cai. Bela bola. É 23 a 1. Mas lá vem o time do Passo Zero. João. Já bota lá na frente para Guilherme. Guilherme para João. João para Guilherme. Lá vai Guilherme. Passa no Nicolas. Já vai passar para João. João. Volta para Nicolás. Rosa rotacionando no perímetro. Valentim. Andou com a bola, mas ninguém deu. Guilherme. Para Diogo. Lá vai Diogo. Vai jogar. Jogou para cima. Não cai. Pega o Arthur. O rebote. Lá vai Marcelinho trazendo bola. Pede a falta. Ninguém deu. Passou para Barbosa. Barbosa para Arthur. Lá vai Arthur. Arthur não. Que é o Dudu. Dudu para perder. Lá vai o PD. Andou com a bola, PD. A bola fica com o passo zero. Lá vai João. Passa para Guilherme. Vem Guilherme trazendo bola. Guilherme. Parou. Cadenciou. Passa para Valentim. Valentim para João. Lá vai João. Lá vai João. Passa para Diogo. Diogo. Vai tentar lá dentro. Guilherme. Roda a bola. Vai para o João novamente. João tenta para Diogo ali. Mas Arthur atrapalha. Bota a bola para fora. Faltando. 4,6 segundos de posse para o time do passo zero. Vai bater bola. Valentim. Valentim. Passa para Diogo. Diogo passa para Guilherme lá dentro. Vai Guilherme. Já tenta atrapalhar o Marcelinho. Jogou. Jogou errado. Fica com o Pedê. Pedê passa para o Marcelinho. Lá vai Marcelinho. Na velocidade. Tentou passar para Dudu. João. Intercepta ali. A bola volta para o time do Municipal. E foi para fora. É lateral para o Municipal. Roltando 8,27. É 23. Pedê perde a bola. Lá vem João. João passa para Valentim. Lá vai Valentim. Passa para Guilherme. Vai subir lá de dois. Dois pontos para o time do passo zero. Lá vem Marcelinho pelo Municipal. Com isso agora é 23 a 3. Lá vai Marcelinho. Passou lá dentro. Passou. Bela bola. Jogou para cima. Pingou. Não cai. Pega o Diogo. Rebote. Já fica marcado ali. O Pedê marcando o João. Lá vem Diogo. Levando bola. No passo zero. Passou para Valentim. Valentim tem a bola de três. Passa para João. O Pedê já rouba a bola. Lá vai o Pedê. Já atrapalha o João ali. A bola é do time do Municipal. Barbosa vai bater a bola. Vai bater. Vai Barbosa. Passou para Marcelinho. Vai Marcelinho. Passa para Barbosa. Vai Barbosa. Vai tentar lá dentro. Passou para Dudu. É falta de ataque do Dudu. Não. Foi falta de ataque. Não. Foi falta de defesa. Desculpa. Foi falta do Guilherme. Lá vai Barbosa. Passa para Arthur. Já rouba a bola o Diogo ali. Consegue ficar com a bola. Agora é falta de ataque. Falta de ataque do... Do Arthur mesmo. Lá vem João. Trazendo bola. Vai João. Marcelinho já atrapalha. Bela. Tirado do Marcelinho. Já fica jogado. Guilherme consegue roubar. Já pega o Barbosa. Já passa para Dudu. Vai Dudu. Vai para lá. Cadê senhor? Vai jogar no Faberway. Pingou não. Cai. Pega o Guilherme a bola. Vai Guilherme. Marcelinho atrapalha de novo. Vai ver Marcelinho. Pegou. Agora pega o Barbosa. Barbosa vai passar para Dudu. Dudu vai subir. Mais dois pontos. Bela defesa do time do Municipal. É 25 a 3. E lá vem Nicolás pelo passo zero. Trazendo bola. Nicolás passou para Guilherme. Lá vai Guilherme. Vai tentar infiltrar. Jogou para Diogo. Diogo vai chutar a meia distância. Chutou. Pingou. E cai. É mais dois pontos para o time do passo zero. Agora é 25 a 5. Mantém os 20 pontos de diferença. O Municipal. Passou a bola para Marcelinho. Marcelinho para TD. TD para Arthur. Arthur vai jogar no quadradinho. Pingou não. Cai. Fica com o Nicolás. Já rouba a bola o Arthur. Lá vai Marcelinho a meia distância no flúter. Pingou não. Cai malvada. Malvadona. Fica com o João no passo zero. Lá vai João. Passou para Guilherme. Lá vai Guilherme. Jogou lá dentro para Valentim. Valentim não consegue segurar a bola. Mas depois pega. Passa para Diogo. Diogo lá para Guilherme. Lá vai Guilherme. Para João. João. Para Nicolás. Nicolás na meia distância. Chutou para cima. Pega o Marcelinho. Rebote. Lá vai Marcelo. Na velocidade. Passa para Dudu. Bela bola. Bela bola. Bela assistência no Marcelinho. Bata o binóculo no Marcelinho. Que visão e que assistência. Com isso agora é 27 a 5 para o time do Municipal. Volta a bola no passo zero. Já vai para o passo zero. Faltando 6 minutos e 3 para terminar o segundo tempo. João com a bola. Marcelinho já vai atrapalhar. Passa a bola para Diogo. Diogo. Já vai Diogo. Sobe que volta com a bola. Passa para o jogador. Que é o Zambi. Zambi para Diogo. Arthur marca forte. Zambi. Vai chutar de 3. Zambi. Lá fora. A bola acaba saindo. Faltando 5 minutos e 51. É 27 a 5 para o time do Municipal. Lá vai Marcelinho. Passou para Barbosa. Barbosa para perder. Lá vai perder para Arthur. Lá vai Arthur. Vai tentar lá dentro. Tentou jogar no quadradinho. Atrapalhado pelo Diogo. Já tem a bola. O jogador que é o Pedro. Lá vai o Pedro. Vai subir. Jogou no quadradinho. Bela bola. Fica com Arthur. Arthur vai Marcelinho. Lá vai Marcelinho. Levando a bola. Pede a falta. Marcelinho recebe. Substituição. Saiu Barbosa para a entrada do Raoni. Galera gosta de chamar ele de Raul. Então vai lá. Vou chamar ele de Raul também. Vai Raul. Passa para Marcelinho. Marcelinho vai estar de três. Solteirão. 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 Também voltou lá fora a bola. Não cai. Fica marcado. Já tenta roubar do Felipe. Já passa a bola. Lá para o jogador que é o Pedro Henrique. Tentou. Já atrapalha ali o Raul. E a bola sai. A bola é do time do passo zero. Sai. 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 Sai o Marcelinho para a entrada do Iago no time do Municipal. Sai o Arthur para a entrada do Kaique. Lá vai. Passa o zero o Pedro. O Pedro passa para o Felipe. Felipe para o Diogo. Diogo para o Pedro. Já atrapalha o PD. Já rouba a bola o PD. Duplo drible do PD. Duplo drible do PD. É 27 a 5 para o time do Municipal. Faltando 5 minutos e 14 para terminar o segundo quarto. Lá vai o Pedro Henrique. Passa para o Felipe. Lá vai o Felipe. Felipe passou a bola para o Zambi. Rouba a bola ali o Iago. E é falta em cima do Iago. Sai o PD. Para a entrada do Antônio. Sai o Dudu para a entrada do PH. É 27 a 5. Lá vai o Iago levando a bola. Passou a bola para o Antônio. Antônio para o Raul. Raul para o PH. PH para o Iago. Lá vai o Iago. Vai cortar lá dentro. Jogou. Passou para o Raoninho. Encontrou o Raoninho. Raoninho vai cortar. Vai subir. Lindo da bola. Pega o Kaique rebote. Pega o Antônio. Tentou jogar. Pega o PH novamente. Rebote. Jogou no quadradinho. Cai. Bela bola do Antônio. Com isso é 29 a 5 para o time do Municipal. Felipe. Já passa para Pedro. Pedro encontra Diogo. Diogo. Para Felipe. Felipe vai cortar. Vai tentar. Lá dentro. Marcação forte. Jogou e cai. Jogou para cima e cai. Lá vem o Iago trazendo bola. Vai Iago. Passa a bola. Passou lá dentro para Kaique. Kaique para Iago. Iago vai cortar. Vai tentar lá dentro. Passou para Raul. Raul para o Antônio. Lá vai Antônio. Jogou bola. Lá vai Antônio. Vai tentar aí. Lá dentro. Parou. Falta em cima do Antônio. É a quarta falta do... Faltando 4 minutos e 11. É a quarta falta coletiva do time do passo zero. É 29. 29 a 7. Lá vai Antônio. Vai chutar. Chutou. Ah, malvada. Malvada. Dona bola foi lá dentro e saiu. Vai para a segunda bola, Antônio. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não. Caique briga pela bola. Já tentando fazer um rebodanque. Mas não consegue. Ficou com o jogador que é o Guilherme. Guilherme já passou a bola. Para o Pedro Henrique. Que passa a bola novamente. Fica com o Felipe agora. Felipe. Pedro Henrique. Lá vai Pedro Henrique. Jogou para cima. Pingou ou não? Fica abrigado. Fica abrigado ali. Fica com o Diogo. Diogo. Passa para Pedro Henrique. Vai lá dentro. Uma trocada de perna. Linda bola. Isso aqui não caiu. Lá vai o Iago. Fica com a bola o Iago. Passa para o PH. O PH já passou para o Kaique. Kaique pega a bola. Vai tentar lá dentro. Já rouba a bola ali o Guilherme. Já rouba. Dá um toque na bola ali. Sai a bola aí do time no municipal. Faltando três minutos e trinta e seis para terminar. O segundo quarto. Raul. Passa para o PH. Andou. Andou o PH. Lá vai. Passa o zero com o Felipe. Vem trazendo a bola o Felipe. Felipe com a bola. Continua com a bola o Felipe. Vai tentar cortar. Vai tentar lá dentro. Jogou para Pedro. Pedro. Para Diogo. Diogo para Guilherme. Felipe novamente. Lá vai Felipe. Tentou. Pediram a andada dele. Febeu. Não cai. Fica com o Kaique. Pega o Kaique. Já passa para Iago. Iago já jogou lá dentro para o Antônio. Bela visão. Bota o binóculo no Iago. Que bela assistência com o Antônio. Bela bola. Luiz seu Felipe. Felipe trazendo a bola. Lá vai Felipe. Deu o Tasmania ali. Não cai. Vai para o Pedro Henrique. Pedro Henrique joga para fora. Para Diogo. Lá vai Diogo. Vai infiltrar. Jogada de pivô no Diogo. Com um ganchinho ali. Ele faz mais dois pontos. É 31 a 9. E lá vem o Iago. Trazendo a bola. Iago. Continua com a bola Iago. Passa para Raul. Já rouba a bola o Pedro ali. Intercepta o Pedro. Vem trazendo o Pedro. Passa para Felipe. Vai Felipe. Vai tentar lá dentro o Felipe. Já passou a bola para o Pedro Henrique. Pedro Henrique para Felipe. Jogou no quadradinho. Não cai. Ficou com o Kaique. Kaique para Raul. Raul para Kaique novamente. Para PH. Vai subir. Vai subir. Bela assistência do Kaique com o PH. Bela bola. É 33 a 5. Na verdade o chão errado não era 7 não. É 5. E lá vai o Felipe levando a bola. Lá vai Felipe. Vai tentar jogar lá dentro. O Kaique já rouba a bola. Passa para Iago. Iago vai na velocidade. Vai tentar lá dentro o Iago. Vai subir e jogou. Mais dois pontos para o Iago. Bela bola. Com isso é 33 a 5. 35 a 5. E lá vai o Pedro Henrique. Pelo passo zero. Lá vai. Deu a rodada ali. Jogou para cima. Faltando um minuto de 53. É 35 para o time do municipal. E 5 para o time do passo zero. E lá vem Iago trazendo bola. Pelo time do municipal. Lá vai Iago. Passa a bola para Raul. Raul para Kaique. Kaique para Antônio. Vai jogar. Mãozinha curta. Mãozinha tirando. Saiu do Rex. Mas lá vem o Guilherme com a bola pelo passo zero. Lá vai Guilherme levando a bola. Meio marcada. Dois em cima dele. Pega o Felipe. Já tenta cortar. Pegou o corta-luz. Lá vai Felipe novamente. Jogou. Linda jogada pelas costas. E é linda assistência do Felipe. Para o Pedro com a jogada por trás das costas. Bela bola. E lá vem o Iago trazendo bola. Lá vai Iago. Faltando um minuto e 17. Passa para Antônio. Antônio. Para o PH. Lá vai o PH. Cortou. Vai tentar. Lá dentro do Eurostep. Linda bola no PH. Bela bola. Com isso. É 37 a 7. Para o time do Municipal. Felipe. Passou a bola para Pedro Henrique. Que passa a bola. Vai Pedro Henrique. Vai subir. Subiu. Pingou não. Cai ficou com o Kaique. Lá vem o Kaique com a bola. Raul. Pede a bola ao Raul. Vai tentar infiltrar. Jogou para cima. Pingou não. Cai. Fica obrigado. Pega o próprio Raul. Vai jogar no quadradinho. Não cai. Joga na janela. Vai pegar. Pega para Antônio. Que vai chutar de três. Pingou não. Cai. Pega o Kaique. A bola. Vai subir no quadradinho. Cai. Bela bola do Kaique. Com isso. É 38. 39 a 7. Para o time do Municipal. Faltando 30 segundos. Para terminar. O primeiro tempo. Ou seja. O segundo quarto. Vai Felipe. Levando bola. Filipe. Vai cortar para ele lá dentro. Vai tentar. Parou. Andou o Filipe. Acaba andando o Filipe. Faltando 20 segundos para terminar. O primeiro tempo. Saiu de jogo para a entrada do Miguel no time do passo zero. Vai Iago. Levando bola. Iago. Passa para Raul. Raul cortou. Vai tentar subir. Jogou para Kaique. Bela bola do Raul. Para o Kaique. Que bolaça. E é mais dois pontos. É 41 a 7. E lá vem o Felipe. Trazendo bola. Se enrola. Porque o Antônio já atrapalha ele. E termina o primeiro tempo. Termina o segundo quarto. É 41 para o time do Municipal. e 7 para o time do Passo Zero. E 11 para o time do Passo Zero. Desculpa, gente. Que não dá para enxergar muito bem o placar daqui. Então, é 41 a 11 para o Municipal. Vamos voltando para o segundo tempo. É o terceiro quarto. É 41 para o time do Municipal. E 11 para o time do Passo Zero. A bola é do Passo Zero. Lá vai o Felipe para bater o lateral. Lá vai o Felipe para bater o lateral. Felipe. O Felipe vai bater fundo bola para o time do Passo Zero. Passa para Guilherme. Vem marcado o Guilherme. Lá vai Guilherme. Vai cortar. Vai tentar lá dentro. Jogou para fora para João. João vai chutar de três. Pingou não. Cai. Pega o Arthur e o rebote. Passa para o PD. PD. Para João. Lá vai João. Passou para o Marcelinho. Marcelinho parou. Pegou. O Guilherme atrapalha. Lá vai Marcelinho. Pediu a falta do Marcelinho. Ninguém deu. Continua brigado ali no garrafão. É bola presa. É a bola do Municipal. Bateu no olho ali o Marcelinho. Acho que machucou o rosto. Ele tem lente de contato. Pode ter machucado ali a vista. É fundo bola. Já vai João. Passou para a Marcelinho. Nossa senhora. Deu uma pedrada ali. Não consegue pegar a bola Marcelinho. Volta a bola para o passo zero. Vem João trazendo bola. Vem João pelo passo zero. Vai João. Passa para Felipe. Felipe. Rotaciona no perímetro. Com o Nicolas. Nicolas para o Diogo. Diogo para o João. João lá dentro para o Guilherme. Para o Diogo. Diogo chutou. Pingou não. Cai Marcelinho. Pega a bola. Rouba a bola do Marcelinho. Lá vai Marcelo. Vai tentar lá dentro. Jogou. Pela bola do Marcelinho. De costa a costa. E lá vai. Já rouba a bola. Já intercepta a bola. O PD ali. Mas a bola é do passo zero. Em lateral. Filipe. Passa a bola para João. Vai João. Passa a bola para Nicolas. Continua no perímetro. Para Felipe. Felipe vai cortar para ela dentro. Passou para João. João. Passa para Guilherme. Marcelinho já rouba mais uma bola. Fica marcado. Bola presa novamente. Agora a bola do passo zero. Vamos. 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 O placar dá problema ali nos 24 segundos. Está piscando o placar. Agora sim. Parou. O cronômetro nos 24 segundos. Está piscando. Está com problema. Vai pelo outro lado mesmo. Lá vai. João. João. Passa para Felipe. Felipe vai tentar lá dentro. Jogou para cima. Pingou não. Cai e fica com o Arthur. Arthur já passa para Marcelinho. Marcelinho. Passa para PD. Lá vai PD. Vai tentar lá dentro. Vai subir. Jogou no quadradinho. Pingou não. Cai malvada. Malvadona pega o duplo time. Pega o Arthur. Agora o terceiro rebote. Faz. É mais dois pontos. Para o time do Municipal. Lá vem o João. Trazendo bola ao João. Vai João. Passa a bola para Diogo. Pelo passo zero. Lá vai Diogo. Tenta roubar. Já rouba a bola o PD. Lá vai o PD. Na velocidade. Vai subir. Mais dois pontos para o PD. Bela bola. E lá vem o time do passo zero com o Felipe. Lá vai Felipe. Trazendo bola. Lá vai Felipe. Chamou para dançar. Vai tentar lá dentro. Já rouba a bola o Dudu. Pega o PD. Lá vai o PD. Na velocidade. Já passa para o Dudu. Lá vai Dudu. Andou o Dudu. Com isso é 47 a 11 para o time do Municipal. Faltando 7 minutos e 54 para terminar o terceiro quarto. Guilherme. Passa a bola para João. Mas vem João trazendo bola. João. Marcelinho já tenta roubar a bola. E volta. Não. Vou tocando Marcelinho. Passa para Nicolás. Lá vai Nicolás. Levando a bola. Bem marcado. Tenta Dudu. Tenta. Lá vai Nicolás. Jogou no quadradinho. Cai. Não jogou nem no quadradinho. Foi um floater. Bela bola. Com isso é 47 a 13. Lá vai Marcelinho. Marcelinho. Levando bola. Lá vai Marcelinho. Pediu ali o bloqueio. Vai tentar lá dentro. Jogou. É topo do Miguel. Marcelinho não vai passar. Não passará. Já não passou. Passa Dudu. Já tenta roubar a bola. Tenta. Obrigado. Fica com o Guilherme. Lá vai Guilherme pelo passo zero. Passou para Felipe que vai chutar de três. Pingou não. Cai. Fica com o double tee. Lá vai double tee. Passa para Marcelinho. Marcelinho parou. Cadenciou. Esperou jogada. Passou para perder. Lá vai perder. Vai tentar lá dentro. Subiu. Jogou no quadradinho. Cai. Bela bola no PD. Bela assistência do Marcelinho. Lá vai. João. Lá vai João. Levando bola. Passou para Felipe. Já rouba a bola. Ele já intercepta ali o Dudu. Que marcação boa que está fazendo o Municipal. É 49 a 13 para o time do Municipal. Faltando seis minutos e 59. Guilherme. Tua bola. Lá vai Guilherme. Passa para o Nicolas. Lá vai Nicolas. Vai tentar lá dentro o Nicolas. Passou. Chutou a meia distância. Pingou não. Cai. Ficou com o double tee. Lá vai o double tee. Passa para o Dudu. Lindo assistente. Não cai. Pega o Marcelinho. Rebote. Pingou. Pingou e cai. É mais dois pontos para o time do Municipal. Que visão do double tee para o Dudu. Mas lá vem o João trazendo a bola. Novamente o João. Vai tentar lá dentro o João. Tentou passar. Rouba a bola o PD. Lá vai o PD. Perde a bola para o Nicolas. Bate no PD novamente. Sai. A bola volta para o passo zero. Faltando seis minutos e 24. É 51 para o Municipal. É 13 para o passo zero. Lá vai o João. Passou lá dentro para o Felipe. Bela bola no reverso. Linda a bola do Felipe. Bela visão do João. Coloca o binóculo no João. Agora é 51 para o 15. Lá vai o Dudu levando a bola. Passa para o Marcelinho. Lá vai o Marcelinho. Levando a bola. Marcelo tentou passar para o Arthur no pick and roll. Não consegue. Bate no Miguel. A bola volta para o time do Municipal. Dudu vai bater. Lateral bola. Passa para o PD. Lá vai o PD. Levando a bola. O PD. Passou para o João. Lá vai o João. Passou para o Arthur. Arthur vai rodar. Jogou e cai. Bela bola do Arthur. O pivô está fazendo a diferença no jogo. Arthur já fez bastante pontos. O PD também. Os dois grandões lá de dentro. Mas lá vem o Pedro com a bola. Andou com a bola o Pedro. Bela marcação do Arthur. É 5 minutos e 40 para terminar. É 53 a 15. Para o Municipal. Entra Pedro Henrique no time do... Passa o zero e sai o Nicolas. Mas vem Marcelinho. Trazendo bola. Vem Marcelo. Vem Marcelo. Marcelo com a bola. Vai Marcelo. Vai tentar jogar para o PD. Lá vai o PD. Passa para o Arthur. Arthur vai subir. Jogou no quadradinho. Pegou no quadradinho. Pegou no quadradinho. Pega o PD. O rebote. Fica abrigado. PD. Vai jogar para cima. E cai. Bela bola do PD. Bela bola. Mas lá vem o passo zero. Passou. Lá vai Pedro. Vai chutar de dois a meia distância. E cai. Bela arremesso do Pedro. Que bola. Mas lá vem o Marcelinho. É 55 a 17. Lá vai Marcelinho levando bola. Vai Marcelo. Vai tentar ir lá dentro. Cortou. Passou para o Arthur. Lá dentro. Jogou. Pingou. 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 E cai. Bela se esqueceu do Marcelinho. Bela bola do Arthur. Lá vai João. João passa para Felipe. Passa o zero. Lá vai Felipe. Trazendo bola. Encontra Miguel. Lá vai Miguel. Já encontra. Deixou cair a bola ali. O Pedro Henrique. E a bola volta para o time do Municipal. Sai o Marcelinho para a entrada do Iago. Sai o Dudu para a entrada de Guga. Vai Guga. Passa o Iago. Lá vem Iago. Trazendo bola. Vai Iago. Passou lá dentro para o Arthur. Bela bola do Iago. O Arthur não consegue pegar a bola. Bela jogada do Iago com o Arthur. Pena que o Arthur não conseguiu pegar essa bola. Queria ir lá dentro fazer o rebo... O rebo... O Dunk. A enterrada. Já tenta roubar a bola. Bela marcação aqui do João. Que é o chamado Double T. São dois três. De Semerut, se eu não me engano. De Semerut. Não lembro o nome dele. É 57 a 7. Faltando 4 minutos e 24. Pega João a bola. Lá vai João com o Felipe. Felipe passa a bola para o Pedro Henrique. Lá vai o Pedro Henrique. Vai tentar jogar. Jogou para Pedro. Pedro para o João. Que vai chutar de três. Pingou. Não. Cai. Pega o Iago. Lá vai o Iago na velocidade. Iago é rápido. Passou para o Pedro. Lá vai o Pedro. Vai subir. Lá de dois. Bela bola do Pedro. Mais dois pontos para o Pedro. O Pedro está jogando muita bola. João passa para Pedro. Pedro passa para Felipe. Felipe vai chutar. Pegou o Pedro. Passa para Guga. Lá vai o Guga na velocidade. O Guga é muito rápido. Vai tentar. E lá dentro. Andou o Guga. Andou o Guga. Sai Arthur para a entrada de Kaique. Sai o Pedro para a entrada de Antônio. O Municipal está rodando todos os seus jogadores. Isso dá muita cancha para eles. Dá moral para o time. É isso aí. O basquete tem que jogar com todo mundo. Lá vai Felipe. Levando bola. O Guga já atrapalha ali. Lá vai Felipe. Bela bola. Passa para João. João para Miguel. Miguel vai cortar para ele lá dentro. Vai tentar subir. Subiu no gancho. Bela bola de Miguel. É 59 a 19. Lá vem Iago trazendo bola. Lá vai Iago. Iago pede uma jogada. Diz que não fizeram. Passa para Antônio. Lá vai Antônio. Passou para Guga. Lá vai Guga na de três. Pingou não cai. Fica com o Kaique e o rebote. Lá vai o Kaique. Vai tentar subir. Jogou no quadradinho. Pega o segundo rebote. Jogou no quadradinho de novo. Não cai. Pega o PH. PH vai lá em cima. Pingou não cai. Mãozinha curta dos dois. Lá vem João. João já passa para Pedro Henrique. Lá vai Pedro Henrique na velocidade. Já passou bola para Pedro. Já rouba a bola o Iago. Belo roubo. Já passa para o Iago. Lá vai Iago na velocidade. Vai tentar lá dentro. Vai subir na de um. É falta. Na de dois. É falta. Em cima do Iago para Dorlanci Livres. Lá vai Iago para Dorlanci Livres. Lá vai Iago. Vai chutar. Chutou. Pingou. 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 Pingou e cai. Bela bola. O time do Municipal está com um aproveitamento muito bom hoje nos arremessos. Tanto de quadra quanto de lance livre. Lá vai Iago. Vai chutar. Chutou. Chuá. Chuá. Pesaredinha. Diretácio. Bela bola. Fui 61 a 15 para o time do Municipal. Felipe tentou passar a bola. Guga tenta roubar uma. Pedro Henrique já dá a rotação. Vai lá em cima. Pedro Henrique pingou. Não cai. Pega o Miguel. Já atrapalha o PH. Jogou o Pedro. A minha distância. Pingou. Não cai. Fica com o Kaique. Lá vai Kaique levando bola. Lá vai Kaique. Vai lá dentro. Perdeu a bola o Kaique ali. É atrapalhado pelo João do passo zero. Acaba perdendo a bola. Felipe. Passa para João. Lá vai João. Fazendo bola. Passou a bola para Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Vai levando bola. Pedro Henrique. Vai tentar lá dentro. Já pega a bola o Miguel. Pega o Miguel. Parou. Jogou para João. Já tenta atrapalhar o Iago. Vai João a meia distância. Chutou. Não cai. Pega o PH. PH levando bola. Lá vai pegar. Passou por um. Passou por dois. Lá vai pegar. Continua. Passou lá dentro para o Antônio. Passou muito forte. O Antônio não esperava essa bola. Faltando dois minutos e nove para terminar. O terceiro, quarto. Lá vem o João do passo zero. Lá vai João. Passa a bola para Pedro Henrique. Miguel. Miguel passa para João. Lá vai João. Vai tentar ir lá dentro. Parou. Rodou. Jogou a meia distância. Pingou. Não cai. Fica brigado. Fica com o PH. PH para Kaique. Kaique para Iago. Lá vai Iago levando bola. Iago vai chamar para jogar. Vai tentar ir lá dentro. Vai passar. Passou para fora para o Guga. Acaba perdendo a bola. Bola volta para o passo zero. Entrou o Valentim no time agora do passo zero. Valentim passa para Felipe. Lá vem Felipe trazendo bola. Passou para Pedro. É falta do PH em cima do Pedro. Quem bate é o Valentim. Valentim. Passa para Felipe. Lá vai Felipe. Felipe. Vai lá dentro Felipe. Passou por um. Passou por dois. Jogou. Pingou. Não cai. Pega o Kaique e rebote. Já passa para o Guga. Guga é rápido. Vai na velocidade o Guga. Vai tentar ir lá dentro. Tentou passar para o PH ali. Mas não consegue passar. Ele podia ter dado um euro stepzinho ali. E ter feito ele a própria festa. E lá vem o Felipe trazendo pelo passo zero. Lá vem Felipe. Lá vai Felipe com a bola. Bela bola. Lá vai Felipe. Passou para Valentim. Ele tem a bola de três. Mas vai cortar. Vai tentar ir lá dentro. Parou. Jogou para Miguel. Tenta roubar a bola o Iago novamente. Bem marcado. Quatro segundos para terminar de posse. Três segundos. Lá vai Felipe. Vai chutar de três. Pingou. Não cai. Pegou. Tentou pegar a bola ali o Kaique e o Guga junto. Acabaram nenhum dos dois pegando. Bateu neles. E a bola sai. A bola é do passo zero. Sai o Guga para a entrada de Barbosa. Sai o Antônio para a entrada de Raul. Raul. A gente chama de Raul porque ele gosta. Mas o nome dele é Raoni. Vai novamente Felipe para bater ali fundo bola. Bem marcado os jogadores do time. Que zona linha o Pedro Henrique. Bela marcação do Municipal. E pede tempo o time do passo zero. Um, dois, três, principal. Raul para o Iago. Lá vem o Municipal. Vai Iago. Levando bola. Iago. Passa para o PH. Também no perímetro. Rotacionando no perímetro. Raul para a Barbosa que vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Ficou brigado. BH briga com a bola. Fica com o Valentino. Passa o zero. Lá vem o Valentim. Na briga. Já pega o Iago a bola. Vai Iago. Vai Iago. Levando bola. Passou para a Barbosa. Barbosa tentou passar para a PH. Telegraçou o passe ali. O Pedro Henrique rapidamente foi lá e interceptou. É fundo bola para o time do Municipal. Raul. Passou para a Iago. É falta. Não pediu. Pediu falta, mas não foi. Fica brigado. Pega o PH. O rebote ali. Cai. É mais dois pontos para o time do Municipal. Lá vem o Felipe. Trazendo bola. Passou para o Pedro. Lá vai o Pedro. Chamou para jogar. Pedro. Pedro Henrique. Chutou. Pingou. Não cai. Pega o Iago e rebote. Lá vai Iago. Jogando bola. Chamou para jogar. Lá vai Iago. Continua com o Iago. Foi lá dentro. Passou para Raul. Raul. Raul para a Barbosa. Lá vai Barbosa. Vai tentar chutar. Vai chutar. Chutou. Não cai. E termina o terceiro quarto. É 63 para o time do Municipal. E 15 para o time do Passos Zero. Vamos voltando. Esse é o quarto quarto. O último e derradeiro quarto. É 63 para o time do Municipal. 19. Eu acho que é 19. Não sei se é 19 ou 15. Acho que é 15 para o time do... 19. 19 para o time do Passos Zero. O placar ali está muito apagado. Fica ruim de enxergar. Vem Valentim. Passa para Felipe. Vai Felipe com a bola. Vai Felipe. Continua Felipe com a bola. Vai jogar. Jogou. Pingou. Não cai. Pega o Marcelinho. Rebote. Vai na velocidade. Marcelinho. Bem marcado. Continua com o Marcelinho. Vai Marcelinho. Passa para Barbosa. Barbosa já passa para Raul. Que é o Raul. PH. PH vai tentar infiltrar. Parou. Jogou. Bem marcado. Passa para Raul. Lá vai Raul. Passou para Arthur. Bela bola. Raul para Arthur. Bela bola. Não foi nem um pouco egoísta. Ele quis que fizesse os dois pontos no ataque. Vai tentar roubar a bola o Marcelinho. Já atrapalha. E consegue atrapalhar o Marcelinho. Marcelinho com força foi lá e tentou atrapalhar o Felipe. Consegue tocar. E o Felipe toca na bola e a bola sai. Lá vai Raul. Passa para Marcelinho para o Municipal. Lá vai Marcelinho. Passa para Barbosa. Vai Barbosa. Vai Barbosa. Parou. Tentou para pegar Raul. Vai Raul. Vai tentar ir lá dentro Raul. Parou. Barbosa. Vai Barbosa. Estourou o tempo de posse. Estourou o tempo de posse do time do Municipal. O que eles ganharam ali com a roubada de bola acabaram perdendo no tempo de posse que estourou. 24 segundos. Mas lá vem Felipe pelo passo zero. Vai Felipe. Vai tentar lá dentro. Já rouba a bola mais uma vez o Marcelinho. Bela bola. Vai Marcelinho. Vai lá dentro o Marcelinho. Vai tentar subir. Vai subir. Pediu a falta e ninguém deu. Pedro. Ficou com Pedro Henrique. Lá vai Pedro Henrique. Passa a bola para Pedro. Pedro Henrique agora com a bola. Vai tentar ir lá dentro. Passou para Pedro. Vai jogar. Jogou. Pingou. Não cai. Pega o Arthur. Rebote. Já passa para Barbosa. Vai Barbosa na velocidade. Passa para Raul. Vai Raul. Parou. Cadê o senhor? Pega o Marcelinho. Para Barbosa. Barbosa vai chutar de três. Pingou. Não cai. Fica com a tua. Vai o Arthur. Jogou no post. Acabou passando. Pega o PH a bola. Fica abrigado. Fica agora com o Pedro Henrique do time do passo zero. Passou a bola correndo para o Pedro. Pedro pega a bola. Vai Pedro. Passa para Pedro Henrique. Passou lá dentro para o Felipe. PH já atrapalha. Vai PH com a bola. Vai PH. Continua PH. Linda jogada do PH. Que bela vida do PH. Que que é isso? Bela bola. Com isso 67 a 19. Vai Pedro Henrique com a bola. Vai Pedro Henrique. Tenta roubar a bola. Marcelinho mais uma vez. Marcação muito forte. Pega o PH de novo a bola. Fica com o PH. Agora andou o PH ali. Sai o Felipe para a entrada de João. Sai Valentim para a entrada de Guilherme. E sai Pedro para a entrada de Guilherme Nascimento. A bola é do time do passo zero. 67 a 19. Faltando 7 minutos e 52 para terminar o jogo. Vai sair o PH para a entrada do PD. Bela jogada. O PH jogou muito bem hoje. Belo jogo. Guilherme Nascimento. Passa para João. Lá vai João. Passa para Diogo. Diogo. Passa para Guilherme Nascimento novamente. Lá vai Guilherme. Bem marcado. Não sabe o que fazer não. Agora sim. Jogou lá dentro. Bela bola. Mas é pouco do Arthur. Ele disse que não vai passar. Não passará. Ele disse que não passou. Lá vai Marcelinho. Com bola. Continua. Conseguiu controlar. Passa para Raul. Lá vai Raoni. Jogou no quadradinho. Pingou. Não cai. Pega o próprio Raoni. O rebote. Não cai. Ficou obrigado. Lá vai. Guilherme é falta em cima do Guilherme. É falta em cima do Guilherme. Bola volta para o passo zero. É 67 a 19. É 19. Vem trazendo o João. Vem trazendo o João a bola. João. Passou para Pedro Henrique. Pedro Henrique para João. Bela jogada. Bela jogada do Pedro Henrique para João. Bota o binóculo no Pedro Henrique. Bela bola. É mais dois pontos para o passo zero. Lá vem o Marcelinho. Trazendo bola. Tenta passar o Marcelinho. Bem marcado. pede a falta. Lá vai o Marcelinho. Vai tentar subir. Tentou passar para o Arthur. Bela bola. Vai jogar. O Arthur jogou no quadradinho. Pingou. Não cai. Ficou com o Pedro Henrique. Lá vai o Pedro Henrique. Bem marcado pelo Raul. Que é o Raoni. Lá vai o Raul. Lá vai o Pedro Henrique. Arthur atrapalha ele. Mas fica com o Diogo. Diogo para o Guilherme. Que é o nascimento. Vai chutar o Diogo. Chutou. Bola no ar. Nem aro deu. Se eu estivesse no RB eu diria. É bom. Vai Marcelinho. Trazendo bola. Vem Marcelinho. Tentou passar para Arthur. Que isso. Essa bola aí do Marcelinho foi realmente sem necessidade. Mas lá vem o João. Trazendo bola. João. Passou para o Diogo. Vai Diogo. Vai bola. Passa para João. João. Passa para Guilherme Nascimento. Diogo. Vai Diogo. Passa para o Guilherme. Vai Guilherme. Volta para Diogo no perímetro. Faltando um segundo. Vai tentar. Diogo. Estoura o tempo de posse. E foi um pouquinho ali do nosso amigo Arthur. Mas já tinha estourado a posse. Falta técnica. Falta técnica. O Guilherme. O Guilherme. Quem recebeu por reclamação foi o Guilherme. Vai para o lance livre e a posse. Vai Marcelinho. Vai chutar. Chutou. Chua. Chua. E a bola volta para o time do Municipal. Sai o Barbosa para a entrada do Iago. O time do Municipal. 68 a 21. Vai tomar outra técnica. Acho que é o Diogo. E passa o zero. É 68 a 21 para o time do Municipal. Vai Iago. Levando bola. Vai Iago. Tentou passar para o Arthur. Tentou dar um dunk. Não conseguiu. Machucou com o Iago a bola. Vai Iago. Bem marcado. Cai. Escorrega. Fica abrigado. Ficou com o Guilherme. Vai subir o Guilherme. Dois pontos mais para o time do... Passa o zero. Por isso, é 68 a 23 para o time do Municipal. Faltando 5 minutos e 49 para terminar o jogo. Vai Marcelinho. Levando bola. Vai Marcelinho. Vai chutar de 3. Solteirão. 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 Vai chutar de 3. Pingou. Não cai. Tenta roubar a bola. Mais falta técnica. Mais uma falta técnica. Foi falta técnica do Arthur. Foi falta técnica do Arthur. Acho que foi uma técnica lá. Do Arthur. Lá vai o João para bater a bola. Falta técnica. O jogo estava tranquilo até agora. Depois teve uma falta técnica para o Municipal. Tomou falta técnica para o passo zero. E lá vai o João. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Agora é posse do... Do... Do passo zero. Sai o Marcelinho para a entrada. De João. Faltando 5 minutos e 36 para terminar o jogo. É 68 a 23. Lá vem João trazendo bola. João passa para o Diogo. Vai Diogo. Passa para o Guilherme Nascimento. Andou com a bola o Guilherme Nascimento. Lá vem o Municipal. Com o Iago. Lá vem o Iago trazendo bola. Pede uma jogada. Lá vai o Iago. Está aguardando a jogada. Passa para a PD. Lá vai o PD. Vai tentar ir lá dentro. Jogou para cima. Pingou ou não? Cai e fica com o Diogo. Lá vai o Diogo. Diogo já passa para o João. Ninguém na marcação. João vai subir agora. Subiu. Bela bola de João. Belo float. E lá vai o time do Municipal com o Iago. Lá vem o Iago trazendo bola. Chega a 25 pontos. O time do passo zero. Lá vai Iago. Vai tentar ir lá dentro. Pediu a falta. Acaba saindo com a bola. A bola é do time do passo zero. Faltando 4 minutos e 50. É 68 a 20. Não sei se é 29 ou 25. Acho que é 25. 25 para o time do Municipal. Lá vem o João. Passou a bola. Já rouba a bola. O Doboti acabou andando o Diogo. E a bola volta para o Municipal. Ou seja, o que o Doboti fez ali foi uma bela marcação. E lá vem o Iago. Vai Iago. Levando bola. Iago. Passou lá dentro para o PD. Vai pegar o PD. Andou com a bola o PD. Saiu o Iago para a entrada de Guga. Lá vem o João pelo passo zero. É 68 a 25. Para o passo zero. 68 para o Municipal. Já pega a bola do Dudu. Bela bola. Lá vai Dudu. Vai com a bola do Dudu. Passou para Guga. Lá vai Guga na velocidade. Parou. Cadenciou. Já perde a jogada. Passou para o Dudu. Vai Dudu. Vai tentar lá dentro do Dudu. Vai subir no Euristepe. Linda a jogada do Dudu. São mais dois pontos. Chega a 70 pontos. 70 para o Municipal. É 25. Para o passo zero. Faltando 4 minutos e 2. Vai terminar o jogo. Lá vem o passo zero. Já pega o Pedro Henrique e a bola. Passou para Miguel. Rouba a bola do Dudu. Bela defesa do Dudu. Já passa a bola para João. Lá vai João. Vai subir. É falta em cima do João para o do Alance Livres. Não deu para o Alance Livres não. Não deu falta. Deu interceptação do time do passo zero. Lá vai. Doboti. Passou para Guga. Lá vai Guga. Guga. Lá vai Guga. Vai cortar. Vai tentar ali dentro do Euristepe. É troco do Miguel. Agora sim é falta. Agora sim é falta para o Alance Livres e para o Miguel. Uma bela remissão para esse tipo de municipal que tinha começado há pouco tempo. Antes de começar a competição tinha feito nem um mês de treino. Time totalmente novo. Vai chutar. Chutou. Pingou e cai. Bela bola do Guga. Um time totalmente novo que estava começando a treinar. Pegou o time do Jacarepaguá e acaba perdendo. Depois pega o Tijuca bem armado e também perde. Lá vai o Guga. Chutou. Pingou não. Caiu ficou com o Miguel. E aí agora sim. Depois ficou um mês sem jogar. Treinaram bastante. E aí vem para esse jogo. Um jogo muito bom do municipal. Mas lá vai o Pedro Henrique do passo zero. Vai levando bola. Passa para Miguel. Miguel. Com a bola. Pedro Henrique. Lá vai Pedro Henrique. Parou. Passou para o Guilherme. Já rouba a bola do Dudu novamente. O Dudu está roubando muita bola hoje. Fica brigado. Sempre ali na disputa. Estoura o tempo de posse. Bela marcação. Do time do municipal. Então como eu estava dizendo. O municipal veio e melhorou muito depois do último jogo. Treinou bastante. Galera entrosou. Que não era entrosada. E aí veio para o time do passo zero. Que já é um time já arrumadinho. Que já é um time bem treinado. Mas também que é novo. O time. Que linda bola. Lá vai cair. Que pingou não. Cai ficou com o Miguel. Pega novamente o Guga. Passa para o Pedro. O Pedro vai cortar. Vai subir. Vai lá dentro. E cai. Bela bola do Pedro. O Pedro também está com muita pontuação. Hoje eu não consigo saber quanto. Mas o Pedro está com muita pontuação. Lá vai. Lá vai de novo o Dudu. O Dudu que está jogando muito hoje também. Lá vai o Doboti. Tentou passar para cair. Que não consegue. O time todo está jogando muito. O jogador está jogando muito. Com muita vontade. E com muito entrosamento. Um querendo ajudar o outro. Isso é que é importante. E o passo zero é um time que vai vir aí também para brigar. Ainda talvez na A2. Na Taça Rio. Mas lá vem o Pedro Henrique. Passa para João. João para Pedro Henrique. Vai Pedro Henrique. Vai chutar a meia distância. Chutou. Pingou não. Cai ficou com o Antônio. Lá vai Antônio na velocidade. Passou para o Dudu. Jogou muito alto. O Dudu consegue pegar a bola. Não. Acaba saindo com a bola. Olha os dois lados. A bola volta para o passo zero. Faltando dois minutos e 31. É 73 a 25. Lá vai o Dudu. Mais uma vez o Dudu. Dudu está rassudo demais hoje. Já rouba a bola. O João. Que é o Doboti. Lá vai o Doboti. Vai subir. Mais um. São dois pontos e mais um. Lá vai ser livre de bonificação para o João. Pela falta recebida. Se eu estivesse na NBA eu diria. É N1. Lá vai o Doboti. Lá vai o Doboti. Vai chutar. Chutou. Pingou não. Cai fica com o João. Do passo zero. Passou para Pedro Henrique. Já vai na transição. Lá vai Pedro Henrique. Passou para Miguel. Bela bola. Miguel. Lá vai Miguel. Bateu bola. Vai tentar infiltrar. Passou para Pedro Henrique. Que vai chutar a minha distância. Chutou. Pingou não. Cai pega o Antônio. É o Miguel do passo zero. A bola é presa. Não. Fica ali brigado. Passou para Guilherme Nascimento. Já passou para João. João para Guilherme Nascimento. Que sempre lutou para chutar de três. Chutou. Pingou. Malvada. Malvada. Foi lá dentro. A bola não caiu. Pega o PD. Quem for passar a pessoa. Bola para o Dudu. Bela visão do PD. Bela seja do Dudu. Bata o binóculo no PD. Bela bola. E lá vem o time do passo zero. Lá vai João. Vai no floater. Belo floater. Pingou. 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 Não cai. Malvada. O Guga briga pela bola. O PD também. Miguel briga pela bola. E a bola sai. A bola do Municipal. Faltando um minuto e quarenta e oito. Aliás, um minuto e quarenta e setenta e sete para o time do Municipal. Vinte e cinco para o time do passo zero. Sai o João no time do passo zero para a entrada de Zambi. Lá vem Guga. Guga vem trazendo bola. Vai Guga. Vai Guga. Vai tentar lá dentro. Parou. Cadenceou. Passa no PD. Lá vai o PD. Bela trocada de pernas. Que jogada no PD. Que bela bola no Guga para ele. É mais uma assistência. Hoje o time está com bastante assistência. Mas lá vem o Guilherme. Com isso já é setenta e nove a vinte e cinco. Vai passar para Miguel. Miguel Guga rouba mais uma bola. Uma briga o Miguel. Joga o Miguel pelo passo zero. Vai tentar subir. É falta em cima do Miguel para Dornar-se livres. Lá vai Guilherme Nascimento para Dornar-se livres. Lá vai chutar Guilherme. Vai chutar. Chutou. Pingou não cai. Mãozinha curta. Mãozinha de Noronçal do Rex. Vai para o segundo lance livre. Lá vai Miguel. Vai chutar. Vai chutar. Chutou. Chutou. Chua chua. Pisa a Edinha. Diretasso. Bela bola. Com isso é setenta e nove a vinte e seis. Lá vai o Guga. Faltando um minuto e nove. Levando a bola pelo municipal. Passa para Dudu. Lá vai Dudu. Viu o caminho aberto. Vai lá dentro. É. Bela infiltração do Dudu. Ele viu o tapete vermelho para ele. Ele só foi lá dentro e fez. E lá vem o Pedro Henrique. Já passa a bola para Guilherme. Guilherme. Volta para Guilherme Nascimento. Lá vai Guilherme Nascimento. Tentou jogar a bola lá para o Zambi. Zambi passa para Pedro Henrique. Pedro Henrique para Miguel. Miguel bateu a bola. Podia ter chutado. Deu um fade away. Pingou não. Cai. Fica com o Pedro Henrique. Pingou não. Pega o Dudu. Já chega a marca de oitenta e um pontos. É oitenta e um a vinte e seis. Para o time do municipal. Lá vai o Dudu. Dudu podia ter devolvido. Troca de pernas. Jogou para cima no float. Pingou não. Cai. Fica com o Guilherme Nascimento. Vou passar para Miguel. Miguel não viu. Rouba. Puxa. E joga na bola. Olha o PD. E consegue a bola. Que raça do PD hoje. Que ficou o último jogo lesionado e não jogou. Contra o Tijuca. E lá vai Guga com a bola. Faltando vinte e quatro segundos para terminar o jogo. É oitenta e um a vinte e seis. Lá vai o Guga. Tentou chutar. Chutou. Não cai. E a bola volta para o time do municipal. Porque tocou no jogador do... Passa o zero. Raoni com a bola. É o Raul. Vai Raoni. Passa para Antônio. Mas já rouba a bola. Lá o Guilherme. Ficou com o time do... Lá vai Zambi. Zambi passa para Guilherme. Guilherme já vê o Miguel lá na frente. PD já pula na bola. Mas pega o Guilherme. Vai subir. Jogou. Pingou e cai. Vai segurar a bola agora. Vai acabar o jogo. Faltando oito. Sete. Seis. É oitenta e um para o time do municipal. E vinte e oito para o time do... Passa o zero. Belo golo. Bela vitória do time municipal. Que jogão de basquete hoje aqui no GQA no Rio de Janeiro na Ilha do Governador. É oitenta e um a vinte e oito. Deixa eu confirmar. Terminou o jogo oitenta e um a vinte e oito. É isso? Porque o placar ali está ruim. Isso mesmo, gente. Oitenta e um a vinte e oito para o time do municipal. Bela vitória. Uma bela caminhada. E o pessoal vai se confraternizando aí. Se cumprimentando. Muito obrigado por assistirem. Mais um jogo. E até o próximo. Mais um jogo. Mais um jogo. Mais um jogo. Vinte e um jogo. Sieba termina. R. Gossaro. E.